Oi, meus amores, meus amores, meus amores, querido, amado do meu coração. Beijo nos seus lindos corações, meus amores. Bom dia, né? Bom dia. Amo falar com vocês logo de manhã. Eu estou agora, né, acabando de chegar da academia, já vim correndo aqui para estar aqui falando com vocês. Hoje, meus amores, eu quero meditar com vocês sobre a palavra sabedoria. Quero falar um pouco de Deus hoje, né? Porque nós, sem Deus, meus amores, nós não somos nada. Nós precisamos de Deus em tudo em nossa vida, né? Eu preciso, meus amores, eu preciso de Deus. Eu costumo dizer a Deus assim, Senhor, eu não consigo viver neste mundo sem a sua presença com o Senhor. Não consigo me relacionar, né, meus amores? Sem Deus eu não consigo, é Deus que me dá sabedoria. Hoje eu quero compartilhar com vocês sabedoria. A palavra sabedoria, né? Deus fala assim na sua palavra, em provébio, clama a sabedoria, né? Ele manda que nós clamamos a sabedoria, meus amores. Nós devemos clamar a sabedoria para a nossa vida. A excelência da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconder contigo os meus mandamentos, para fazer atento a sabedoria ao seu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alcançareis a voz, se buscar sabedoria como a prata e como tesouro escondido procurar, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e escudo para os que caminham na sinceridade. E guarda as veredas do juízo e conserva o caminho do seu santo, então entenderás justiça, juízo e iniquidade, todas as boas veredas, enquanto a sabedoria entrará no seu coração. Amores, eu ouvi essa voz e aprendi, comecei a aclamar a Deus pela sabedoria, a buscar a sabedoria para mim, Senhor, eu falo, Senhor, me dá a sabedoria, eu preciso saber, preciso entender, preciso compreender para que eu possa viver neste mundo, mesmo meus amores, porque este mundo é tão cheio de tantas coisas, decepções, nós encontramos pelo nosso caminho decepções, são coisas que surpreendem a gente com coisas negativas. E daí eu ficava muito triste, porque eu vim de um lar destruído, como dissem os meus amores, né? Fui assim, então eu não tinha, eu tinha muito problema na minha vida com esse negócio de convivência com pessoas, conviver na humanidade, viver no mundo, viver, eu não entendia isso. Então eu li essas palavras, palavras de Deus na Bíblia, né? Buscar a sabedoria, buscar. Aí eu falei assim, então eu preciso, Senhor, de sabedoria para entender como eu devo viver, me dá sabedoria em tudo, né, meus amores? Como eu já disse em outras palavras, né? Eu disse em outros vídeos, eu falo sobre tudo de onde que eu vim, como que eu vim, né? Eu não tive orientação de pai, de mãe, eu não tive temor a Deus, né? E eu não tinha como entender e como conviver. Eu tinha muito essa dificuldade, né? Porque eu fui decepcionada com meu pai e com minha mãe, e eu dentro do meu ser eu imaginava que tudo seria assim. Não é, né, meus amores? Tem tantas pessoas maravilhosas, tanta gente boa nesse mundão nosso, tem tantas coisas maravilhosas, Deus fez tantas coisas lindas para que possamos usufruir e buscar. E aí eu não conseguia, né, como eu disse, eu vivia no escuro, eu vivia na escuridão, eu vivia triste, eu me sentia abandonada, rejeitada, né, amor? E se achava que nunca conseguiria ser feliz, e um dia eu me encontro com essa pessoa maravilhosa que é Deus. Eu já falei para vocês que eu não gostava nem de Deus, né? Eu falava, Deus não existe, porque se Deus existisse, Deus não permitia que isso acontecesse comigo, né? Mas quando eu me voltei para Deus e comecei a buscar nele, e buscar, e amores, quando eu comecei a buscar a sabedoria em Deus, as coisas mudaram em minha vida, em tudo, né? Hoje eu posso dizer para vocês, amores, que eu me considero a mulher mais feliz do mundo. Eu amo, amo demais, é um amor tão grande que Deus colocou em meu coração, né, para mim esse privilégio de eu estar aqui no YouTube falando com vocês. Isso é uma oportunidade, eu falo de Deus do YouTube para a minha vida, para eu poder interagir com vocês, amores, poder estar falando com vocês, participando, né? Compartilhando coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida, não é mesmo, meus amores? E daí você vê também, ali acabei de ler em provérbio, o provérbio foi um livro escrito por Salomão, o homem mais sábio que já existiu na Terra e mais rico, né? Ele foi herdeiro de seu pai, Davi, se tornou o rei de Israel na época, e ele com toda a riqueza, com tudo, um dia Deus chegou para ele, né, e perguntou para ele em sonho, né? E naquela mesma noite, ó, Salomão pede a Deus sabedoria, naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse assim, pede-me o que queres e eu te darei, né? E respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, né? E me fizeste reinar em seu lugar, né? Ele herdou o rei, ele era o rei herdeiro do trono de Davi, né? Deus deu isso para ele. Então, ali ele conversa, diáloga com Deus, Deus fala com ele e ele pede sabedoria, né? Ele pede sabedoria a Deus, você vê, ele não sabia, ele era muito jovem, não sabia, né? O que fazer, como que ele ia governar aquele povo? Era inumerosa, ó, o povo era numeroso como pó da terra. Agora, você imagina, meus amores, era muito, né? Era muito povo, muita pessoa, ele não tinha como, ele era rico, ele era tudo, mas ele não sabia como, ele estava perdido sem saber como governar o seu povo. Aí ele pediu a Deus sabedoria e Deus respondeu para ele que bem lhe fizeste, né? Porque nós devemos primeiro mesmo buscar a sabedoria. Daí ele falou, você terá a sabedoria e muito mais. E Salomão se tornou o homem mais sábio da terra, mais rico. Vinha gente de reinos distante para conhecer, né? Porque eu conheci a fama de Salomão e queria conhecer. Salomão foi o homem mais sábio, mais rico desta terra. É maravilhoso. A gente aprende muito, eu aprendo muito com as experiências, né? Com a sabedoria de Salomão. E é isso, meus amores, é isso que eu tenho hoje para compartilhar com vocês. Para mim é um prazer imenso hoje estar falando da grandeza de Deus em nossas vidas, amores. Por hoje é só, meus queridos, minhas queridas. Por hoje é só, meus amores. E até o próximo vídeo. Por hoje é só, por hoje é só. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês infinitamente. Derrama benço em suas vidas, né? Em suas vidas, querido, querida. Amores, derrama benço sem medida espiritual, financeira. Em suas vidas, na vida de suas famílias. Que te dê muita sabedoria, muita sabedoria mesmo, tá bom, meus amores? Fico com Deus e até o próximo vídeo. Beijo, meus amores. Beijo. Beijo.